Música Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil exportou mais do que importou em 2016. É o que mostra o resultado da balança comercial brasileira do ano passado, divulgado agora há pouco. Ao vivo, o repórter Paula Sálvia tem as informações para a gente. Oi, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Leandro. Boa tarde. Olha, Leandro, este foi o melhor resultado da balança comercial brasileira na série histórica iniciada em 1989. No ano passado, o Brasil vendeu em relação ao exterior e comprou, e este saldo foi positivo em 47 bilhões e 700 milhões de dólares. Ou seja, o melhor resultado nos últimos 27 anos. Ao todo, o Brasil vendeu ao exterior pouco mais de 185 bilhões de dólares em bens, mercadorias e serviços. E comprou pouco mais do que 137 bilhões de dólares nessas mesmas categorias. Essa diferença é que foi positiva e este melhor resultado na balança nos últimos 27 anos. Este resultado de 47,7 bilhões de dólares e saldo positivo também superou as expectativas do mercado, que são coletadas pelo boletim Focus do Banco Central e previam um saldo positivo na balança comercial brasileira em 2016, de 47,1 bilhões de dólares, mas está dentro da margem prevista pelo governo federal, que previa um saldo positivo na balança comercial entre 45 e 50 bilhões de dólares em 2016. Lembrando que o Brasil vende e exporta para todos os continentes. Para alguns destinos, predominam, por exemplo, produtos básicos, como por exemplo, soja, minério de ferro e também outros produtos, como café e açúcar. Esses destinos são, por exemplo, a Ásia e o Oriente Médio. Já outros destinos, como alguns países aqui da América do Sul, no caso da Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo, predomina a venda de produtos manufaturados, que são mais duráveis e têm maior valor agregado, como por exemplo, automóveis e peças para veículos. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Tá bom, Paulo. Obrigado pelas suas informações. E olha, cinco ministérios já podem usar, a partir de hoje, um novo sistema de transporte semelhante ao Uber, que deve gerar uma economia de 20 milhões de reais ao governo. O novo modelo pode ser estendido a outros ministérios até 2018. Por dia, os carros oficiais do governo rodam milhares de quilômetros em atividades administrativas e transporte de servidores. Por ano, o gasto é de 32 milhões de reais. Para reduzir custos, o governo vai mudar o modelo de transporte. Vai adotar um sistema que utiliza um aplicativo de celular para transportar pessoas. Os carros alugados vão dar lugar aos táxis. A intenção é não pagar para manter uma frota e pagar apenas pelo quilômetro percorrido e tempo utilizado. O novo sistema de transporte vai ser implantado primeiramente aqui no Distrito Federal. Foi feita uma licitação e o custo desse serviço vai ser de 12 milhões e 700 mil reais. A economia será de aproximadamente 20 milhões de reais. Nós vamos passar por um modelo em que o prestador de serviço não estará atendendo exclusivamente a administração pública. Nós vamos utilizar o carro apenas durante a corrida, durante o deslocamento, o que significa que todas essas atividades adicionais são responsabilidade da própria empresa e não irão onerar os órgãos da administração que farão parte desse novo modelo. Se tudo der certo, a ideia é expandir o serviço para toda a administração pública federal. Serão cinco ministérios. O próprio Ministério do Planejamento, o Ministério da Agricultura, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Saúde. Tomara que dê certo. O Brasil já faz parte do Clube de Paris. A organização reúne os principais credores internacionais. Com a assinatura que oficializou a entrada no Clube de Paris, o Brasil passa a ser membro pleno da organização. O grupo trabalha na negociação de dívidas externas. De acordo com o embaixador da França, país que preside o clube, a organização ganha vigor com a entrada do Brasil. O Clube de Paris também será reforçado com a adesão do Brasil, que aconteceu logo após a entrada da Coreia do Sul no último mês de julho. E sempre esteja claro que o Clube de Paris não é um clube fechado. Trata-se de um grupo que reúne credores, respeitando os princípios da diversidade e com a preocupação de atender ao interesse geral. O Brasil já colaborava com as atividades do Clube de Paris e agora vai poder participar das reuniões que definem as regras no tratamento das dívidas internacionais. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a entrada no grupo representa a mudança do Brasil no cenário internacional. Deixamos de ser devedor e passamos a ser um credor internacional, principalmente em relação, como o embaixador mencionou, a países em desenvolvimento no mundo. Nesse sentido, é fundamental para o Brasil participar da formação da jurisprudência, da formação das regras que definem o comportamento dos credores. Bandeira verde na conta de luz do mês de janeiro. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A nova bandeira significa que não haverá cobrança extra dos consumidores. Segundo a agência, o aumento do volume de chuvas foi determinante para a mudança. As bandeiras sinalizam mês a mês o custo de geração de energia elétrica que será cobrada dos consumidores. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.